Então foi aqui que vocês pediram o celular barato? Então toma! É galera, hoje começa mais um episódio da nossa saga em busca do celular para games barato. E é meus amigos, hoje a gente vai estar testando esse celular aqui, que é o Infinix Note 12 Pro. Esse aparelho aqui tem um preço super camarada, tem configurações boas demais, e ele é o aparelho mais barato que eu trouxe pra vocês recentemente. Eu já trouxe outros recentes, só que esse aqui é o mais barato. Então nesse vídeo a gente vai testar games, vai testar o celular também, se você quiser usar no dia a dia, ele dá pra vocês usarem também, mas se você quiser jogar nele, cara, eu acredito que vai te atender. Pra ser sincero, no final desse vídeo vocês vão ficar impressionados com os jogos que esse aparelho roda, com as configurações que ele tem e principalmente com o seu preço. Então meu, já pipoca o dedão nesse like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, e vamos lá, vamos mostrar pra vocês as configurações desse aparelho e também mostrar jogando o jogo pesado nele. Ó, agora já estamos aqui com o nosso celular, e ele é um Note 12 Pro 5G, cara, vou deixar claro que é 5G porque isso aqui é importante. E essas aqui são as configurações dele, cara, ele tem 128 GB de armazenamento, 8 GB de memória RAM, uma bateria de 5.000 mAh, então isso aqui vai durar muito tempo. Ele já vem com Android 12, e o seu processador é um MediaTek D810. Então vamos lá, vamos abrir ele aqui. Ok, aqui já está o nosso celular, vamos deixar de lado um pouquinho, e vamos ver o que vem dentro da caixa. Caraca, meu, olha só o que vem aqui, galera. Vem aqui uma cartinha como se fosse um dólar, velho, que interessante isso aqui. Achei valer, hein, meu. Ó, vem aqui também a chavinha de tirar chip, uma capinha transparente pra proteger o nosso celular, interessante. Um carregador Super Chat de 30 watts, isso aqui é interessante porque seu celular vai carregar de uma maneira muito rápida. Cabo de dados USB Type-C e é do laranja, então quer dizer que carrega rápido. E, cara, olha só o que veio aqui, galera. Meu, veio fone de ouvido, velho, lado positivo. Cara, fone de ouvido é uma coisa que não vem mais. Quando vem, eu fico feliz demais, cara. Ó, mas aqui está o nosso principal, que é o nosso Note 12. Vamos tirar ele do plástico aqui? Ok. Caraca, galera, que aparelho bonito, velho. Vocês podem ver que ele tem um reflexo diferente, cara, o que deixa ele bem bonito. Sinceramente, estou impressionado com a beleza, cara. É bonito e diferente. E como vocês podem ver, cara, as suas câmeras, ó, são de qualidade 108 megapixels. Isso aqui deve tirar foto boa, hein, meu irmão? Mas vamos pro principal, vamos ligar ele aqui e ver se ele tem bateria. Opa, tinha bateria, ó. Infinix. Cara, que legal, meu. Ó, galera, já ligamos o nosso aparelho aqui, já configurei, cara. E como vocês podem ver, ele tem uma tela AMOLED bem bonita. E o interessante, cara, é que o seu sistema é um Android customizado. Então, ele é bem levinho. Os ricos são quadrados, cara. Isso aqui lembrou até iPhone, eu achei interessante. E como vocês podem ver, cara, ele é muito fluido, velho. Esse sistema aqui, cara, com certeza, é um dos mais bonitos que eu vi, cara. A customização dele ficou bem bonita mesmo. Eu não vou falar muito de câmera aqui, porque eu sei que o foco de vocês são mais games. Mas a sua câmera é boa, cara. É uma câmera de 108 megapixels, né, velho? Vamos ao principal que eu sei que vocês querem ver. Vamos instalar jogos nesse aqui. Vamos ver se ele vai aguentar. E, cara, vocês que querem isso aqui pra rede social, não precisa de falar, né, galera. Isso aqui rola qualquer rede social, WhatsApp, Instagram. Isso aqui vai rodar tudo de boa, sem trava. Mas vamos pro pesado, vamos pros jogos. Ó, galera, já instalei vários jogos aqui. E como vocês podem ver, como sempre, tem o mais pesadão de todos, o Genshin Impact. Tem o E-Football, Call of Duty Mobile, Barrel Prime e também o Apex Legends. Vou estar testando com vocês alguns aqui. Vamos começar com o COD Mobile, cara. Ó, galera, vamos lá. Começou a partida aqui. Como vocês podem ver, cara, tá rodando muito fluido, ó. Sem travamento. E, cara, o gráfico tá bonito. Como vocês podem ver, cara, a tela AMOLED aqui deixa os jogos bonitos. E mesmo sendo um celular que não é tão caro, vocês estão vendo que dá pra você jogar COD tranquilamente aqui, ó. Sem travamentos, ó. Ó, já foi. Tomou pipoco. Eita, os caras tão tudo embolado aqui, velho. Ainda lembra de saber quem que é amigo e quem que é inimigo nesse trem aqui. Tá doido? Sai fora, meu irmão. Ó, vocês podem ver que tá funcionando sem travamento, galera. Tranquilão, ó. Sai fora, doido. Você foi? Eita, tá um monte de cara aqui, velho. Os caras tão tudo embolado aqui. Isso aqui tá nível fraco, provavelmente, né, cara? Eita, deu pra matar o cara na faca, velho. Matar esse cara na faca. Cadê? Cadê? Vem cá, vem cá, vem. Vem, vem. Eita. Foi? Eita, tomei também. Vocês viram, galera, que o COD tá rodando de boa. Como eu falei com vocês, o aparelho é barato e roda vários jogos incríveis. Mas vamos pro próximo jogo, né, cara? Ah, Dê, mas eu queria jogar. É um futebol com gráfico top. Então a gente vai jogar o PES aqui pra vocês verem, cara. Que vai rodar bem, de boa e sem travamento também, cara. Vocês podem ver, ó, que os passos estão atendendo direitinho. Não tá tendo nem um pouquinho de travamento. Galera, esse celular, cara, eu tô impressionado, sinceramente, dele tá rodando esses jogos todos, cara. Com a qualidade bem aceitável. E com jogabilidade muito boa, cara. E com a taxa de FPS também boa, ao ponto de não ficar travando, cara. Isso aqui já é um ponto muito positivo. E vale a pena demais vocês olharem se vale a pena ou não vocês pegarem, cara. Ó, aquele passe. Um menino. Nossa, Deus. Merece o gol. Merece o gol. Ai, não, né, cara? Demorou até demais. Mas vocês podem ver, galera, ó. O gráfico tá bonitão. Sem travamento. E vamos fazer um gol aqui no Corinthians, ó. Vamos lá, ó, ó, ó. Ó, aquele passe, ó. Ó, merece o gol agora, hein? Vai. Ah, mineiro. Lá no cantinho. Agora no replay. Vai dar pra vocês verem os jogadores mais de perto, ó. Cara, parte gráfica maneira pra caramba. E não tem como negar que tá rodando 100%, né, cara? O PS também rodou de boa. Vamos pro próximo jogo. Eu sei que vocês já sabiam que eu ia testar aqui, Genshin Impact, né, galera? A gente tem que testar, né, cara? O jogo mais pesado que a gente tem pro celular aí, se não for o mais pesado, é um dos mais pesados, a gente tem que testar. Como vocês podem ver, cara, tá rodando também tranquilo. Você vai conseguir jogar tranquilo aqui. Sem travamentos. Claro que aqui não está na qualidade máxima. Como eu falei com vocês, galera, esse aparelho aqui é um intermediário que você vai conseguir usar no seu dia a dia aí. E você vai conseguir jogar também os jogos que todo mundo tá jogando. Claro que não na qualidade máxima, cara. Mas pelo menos no médio, no baixo, aí vocês vão jogar com a qualidade boa e com a taxa de FPS também muito boa, cara. Genshin Impact tá rodando aqui, ó. Não tá 100% assim, não. A gente vê que tem umas quedinhas bem baixas, mas não vai atrapalhar na sua jogabilidade, cara. Dá pra jogar tranquilo. Eu já joguei jogo bem mais travando do que esse aqui, cara. Com menos FPS. E dá pra rodar tranquilo, cara. Pela faixa de preço, acho que tá aceitável sim, cara. Ó, de boa. Ó, atacando. Tempo de resposta legal. Funcionou de boa também, né, galera? Já podemos ir pro próximo jogo, né? Eu sei que Genshin Impact, vocês já estão enjoados. Vocês já estão enjoados eu mostrar esse jogo aqui, né, velho? Ó, galera, e pra finalizar, vamos lá então no último jogo aqui. É um jogo conhecido que tem um gráfico interessante demais também. Vocês podem ver que tá rodando, ó, de forma fluida demais, sem travar, que é o Barrel Prime, cara. Barrel Prime não é um jogo que é tão leve assim, mas vocês podem ver, ó, que tá rodando aqui qualidade máxima. Vamos tentar chegar uma parte aqui pra vocês verem, ó. Qualidade da textura, cara, tá interessante. E não tem travamento, cara. Vocês viram que o Genshin Impact já não rodou tão bem assim, mas esse não, esse tá rodando perfeito, cara, ó. Sem travamento. Vê se a gente acha algum inimigo aqui. Pra gente descer o pipoco pra vocês verem no meio da treta, cara. E depois vocês acharem, ah, no meio da treta vai travar. Não, pô. Eita, passou um cara aqui. Você quer inimigo? Não, foi amigo, né? Beleza. Vê se a gente acha algum cara panguando aqui, ó. Olha o cara lá na frente, ó. Já morreu. Deu um olho, meu amigo. Meus amigos não tão dando chance pros caras não, hein, velho? Atrás da câmera, galera, tem reflexo. Não dá pra vocês verem direitinho. Mas tá de boa, cara. Tá bem bonito. Olha o cara aqui, velho. Eita, olha o cara aqui. Eita, eita. Sai fora, meu irmão. Ah, morri, velho. Sacanagem, hein? Ó, galera, vamos lá. Tentar matar pelo menos um cara, né? Cadê, 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 cadê? Ninguém aqui. Se dá mole, toma. Vamos lá na frente, ó. De costas, ó. Deu costas, vai tomar, ó. Deu as costas, vai tomar. Você foi, meu amigo? Como vocês podem ver, galera, tá rodando bem de boa, cara. Sem travamento, ó. Taxa de FPS tá tranquilo. Tá rodando de uma forma bem satisfatória, cara. Esse celular, por ser um celular que não é tão caro, cara, vale a pena vocês investirem com certeza, porque é um aparelho que com certeza, ó, já morri aqui já, vai servir pra vocês poderem jogar, pra você usar no dia a dia, e vocês jogarem aí um jogo que todo mundo tá jogando, não na qualidade máxima, mas de uma forma satisfatória, cara, que com certeza vai te agradar, e vários jogos interessantes, cara. Battle Prime é um jogo que não é tão leve assim, tá com o gráfico, ó, bonitão, e tá rodando 100% sem travamento, cara. Com certeza, eu acho que vale a pena vocês investirem sim nesse celular aqui, se vocês querem um aparelho aí, bem mais em conta. Mas então, galera, e aí, cara, vocês gostaram do Note 12 da Infinix? Cara, eu sinceramente gostei demais, vocês viram que ele rodou todos os jogos, claro que não nas configurações máximas, mas rodou os jogos, cara. No Brasil, você não vai encontrar um aparelho pela faixa de preço que eu vou falar pra vocês agora, que faz isso, não. Mas, Ade, qual que é o preço? Galera, nesse exato momento que eu estou gravando, lembrando que isso aqui pode diminuir, ele está custando 1.400 reais. É um preço que não é muito barato? Eu sei que nem todo mundo tem esse dinheiro, mas, cara, pelas configurações desse aparelho, com certeza tá muito barato. Se vocês quiserem comprar um igual, vou deixar o link pra vocês aí, eu não fui taxado, dei sorte demais, cara. O aparelho chegou pra mim sem taxa nenhuma, eu acho que foi uma boa aquisição. E você, cara, gostou desse aparelho? Você acha que tem outro mais barato que seja melhor do que esse? Eu quero que você comente pra mim aí, porque a sua opinião é importante. Mas, então, galera, esse foi o nosso vídeo conferindo aqui o Infinix Note 12 Pro. Você gostou? Então, dê seu like, se inscreve aí. Meu nome é Dança Oliveira, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui!